Boa noite Nelo Rodolfo, boa noite amigos da Jovem Pan e todo o Brasil que acompanharam até agora a edição imperdível da nossa Hora da Verdade apresentada pelo Nelo e com todo o nosso departamento de jornalismo. Obrigado a você que está conosco, você que integra a grande rede de rádio brasileira, o sistema Pansati, 133 emissoras esparramadas pelo Brasil, com mais de 25 milhões de ouvintes em todo o país. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado a você que nos acompanha também pelo canal 405 Sky. E a você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan online, é o futuro, rádio com imagem. É assim que funciona, abrindo a nossa página na internet www.jovempan.com.br www.jovempan.com.br Abrindo a nossa página, você logo encontrará a indicação Jovem Pan online, JP online vídeos. E ao clicar, você será trazido aos nossos estúdios e encontrará uma extensa grade de programação, todos os assuntos, com todo o nosso departamento de jornalismo, nosso departamento de esportes. E você terá também 4 mil vídeos, shows imperdíveis, os grandes artistas internacionais, os grandes artistas brasileiros. Você terá à sua disposição, para todos os gostos, para todas as idades, com todos os ritmos. E o que é melhor, você poderá assistir os shows quantas vezes desejar, na hora que quiser, e ninguém paga nada. É sempre assim, de segunda a sexta-feira, das 19h30min às 20h, sempre uma entrevista especial. Sobre os mais diversos temas, e sobre os mais diversos segmentos. A sexta-feira é destinada ao esporte. E hoje, como disse o Nelo, uma personalidade do esporte ilustre, o presidente do São Paulo, o doutor Juvenal Juvencio. Presidente, obrigado pela gentileza, é bom tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção e o convite. Muito bom. Presidente, temos alguns assuntos, e certamente o senhor poderá expressar a sua opinião sobre alguns temas. Os outros grandes clubes do Estado, definem a diretoria do São Paulo como arrogante e prepotente. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? Eu já ouvi, soberba também, além dos adjetivos que você traz. Eu confesso que eu fiquei assustado. Porque eu estou setado numa poltrona, vendo a TV e daí, depois, a soberba do São Paulo. Aí eu me pergunto, onde está a soberba do São Paulo? Se procura fazer as coisas corretamente, se tem um tratamento liano, se procura ser eficaz na administração da sua entidade. Se procura respeitar a história, procura respeitar o pavilhão, as glórias daquele clube. Onde está a soberba? Neste mesmo veio, eu assistia antes, uns tempos atrás, quando o São Paulo houvera sido desclassificado naquele jogo com o Fluminense, a assertiva. O ex-São Paulo. Acabou o São Paulo. Depois o São Paulo mostrou, em seguida, que tinha sobrevida. E veio permeando, e veio caminhando, e mostrou, afinal, que tinha fôlego. E aí eu ouço que era a soberba. Então é difícil. O que a gente analisa hoje, o Vanderlei, eu dizia até hoje a uns companheiros meus, lá da direção do clube, que a gente está vivendo um instante que nós vamos ter que nos habituar a uma coisa que vai acontecer permanentemente, aqui e acolá, pululando coisa contra a instituição. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E ultimamente você verifica episódios desses, já esse. E que você, é que tem que provar que você não praticou determinados atos, determinados feitos. Não sei se eu posso me alongar, mas recentemente nós nos deparamos com aquele episódio que nós estávamos em Brasília, da... Wagner Tardelli. Wagner Tardelli. Wagner Tardelli. O final do Campeonato Brasileiro. Nós estávamos às quatro horas da tarde, chegamos em um hotel em Brasília, no sábado, jogando no domingo. Eu tinha uma palestra com os atletas, às sete horas da noite, no campo de futebol, que a gente ia fazer um reconhecimento. Começa aquela disque, disque sobre a mudança do árbitro. Eu acabei indo dormir às duas horas da manhã, tentando descobrir o que houvera. E o São Paulo, na antevéspera de uma decisão de um Campeonato Nacional, acoimado aqui e acolá, de que teria presenteado o árbitro. Isso eram ingressos de Madonna, que depois viraram não ingresso, mas espécie. Ficou um lusco-fusco. O que aconteceu? Há uma e meia da tarde do sábado, o São Paulo já no aeroporto, embarcando para Brasília. Naquele instante houvera a comunicação do São Marco Polo Del Nero à CBF, dizendo que o árbitro estaria sendo presenteado aqui no São Paulo. Por que esse horário? Porque nós já estávamos no aeroporto, nós já caminhávamos para Brasília. Era sábado. Você não havia mais como se defender, você não havia mais arquivos, você não tinha mais secretária, você não tinha mais onde socorrer. Você estava nu no deserto. Nós tivemos que enfrentar isso duramente. Enfrentamos um inquérito, enfrentamos distorções. A imagem do clube ficou na interrogação pelo país. Você imagina o percentual de São Paulinos que tem por esse país, olhando para os seus dirigentes, o seu coração, o seu pavilhão, colocando dúvidas da corrida austera que nós fazíamos. Então nós temos vivido, e recentemente se verificou que o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva já denunciou o Sr. Marco Polo Del Nero, que deve responder, espero que seja condenado. E é um episódio importante, porque se o São Paulo não tem a postura que teve, vamos lá, queremos saber, diga aí, forte, não teria acontecido nada. Veja só, essas coisas, que eu acho que devia ter um reconhecimento, a postura, ela está pegando negativamente junto a outras instituições, eles são muito prepotentes, aquilo que você falou inicialmente, etc. O outro fala que tem soberba. E uma outra coisa, presidente, é que se fala muito, tudo no São Paulo é melhor. Isso é uma falácia, dizem os chamados co-irmãos. Sobre isso, o que o senhor tem? Tudo no São Paulo é melhor? Eu não diria que é melhor, porque você começa a fazer aí uma colocação do ponto de vista... Amplo? Amplo, não muito adequada para a compreensão média. Na verdade, nós procuramos ter uma postura melhor. Nem sempre acertamos, mas a gente procura fazer isso, né? Nós temos uma dignidade de reconhecer publicamente os nossos erros de contratações. Contratamos jogadores, trazemos jogadores. Ele não praticou o mesmo futebol que praticava lá, você é uma pessoa versada ali, sabe o que acontece. Nós dispensamos esses jogadores. Trazemos jogadores que... comportamentos que a gente tem também que dispensar, etc. Mas o São Paulo procura acertar, e o São Paulo tem uma postura, e ele trabalha muito nesse sentido. Essas coisas se acumulam. Você veja o que aconteceu recentemente, que nós fomos jogar naquele jogo no Parque Antártica, teve um negócio do gás, etc. Daqui a pouco eu tinha que provar que eu não tinha posto gás. Sabe? O segurança meu teria... Uma loucura! Isso não foi resolvido até hoje, né? Não foi. Foi para a Delegacia da Polícia, o delegado foi promovido para o Tribunal de Justiça Dispositiva. Eu sei que ele não gosta de ouvir isso, mas não é nada não gostar, porque a gente coloca as coisas desta forma, não é? Jovem Pan. Online. Pan-rádio. Pan-com-imagem. Online.